O programa esta semana vai ser um especial de Natal. Estamos aqui em Tiradentes para mostrar como que a cidade se preparou para essa época do ano. Tá linda! Tem também os presépios de Santa Luzia, o patrimônio da cidade. Além da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Tô te esperando! Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, às 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau!